Há mais de 10 anos de atuação em Parauapebas, o Instituto Agape é uma instituição social, esportiva e educacional que vem fazendo a diferença na vida de crianças, adolescentes, jovens e adultos. Estamos aqui trazendo nosso trabalho a quem necessitar do nosso apoio nessas áreas. Principalmente na área de esporte, que é o foco do Agape, começou daí, com o Karatê. E hoje a gente abriu o leque para outras demandas, como na área da cultura e da educação. A instituição acredita na transformação social por meio da educação. Por isso, disponibiliza cursos profissionalizantes e atividades nas áreas do esporte, lazer e cultura, além de projetos sociais. São 10 unidades espalhadas nas zonas urbana e rural do município. E através de parcerias firmadas com as secretarias de esporte, lazer e de assistência social, informa que estão abertas as inscrições para diversos cursos, como informática básica e avançada, reforço escolar, curso de secretariado, administrativo, balé, karatê, capoeira, boxe, futsal, muay thai, judô, canto, violão, inglês, entre outros. Já abrimos matrícula desde ontem, segunda-feira, as matrículas estão abertas até sábado. Então, quem tiver a intenção de fazer algum curso, tem essa semana todinha, indo até sábado para estar nos procurando. A tia Luciene é professora de reforço aqui do Instituto Ágape, no bairro Tropical. Ela diariamente está aqui concedendo essa aula de reforço para os alunos carentes aqui desse bairro. Professora, fala para a gente um pouquinho, então, como é que você se sente lecionando aqui para esses alunos, ensinando esses pequenos alunos carentes aqui do bairro Tropical. É maravilhoso trabalhar aqui com eles, eles são bem ativos e, assim, estar participando desse trabalho com a comunidade, como professora de reforço, é sem palavras, para contribuir com a aprendizagem deles, cada um chega aqui, interage, cada um trazendo a sua dificuldade, mas também trazendo conhecimento, acrescentando, porque ensinar é isso, trabalhar é isso, né, ser professor é isso, é ensinar, mas é também aprender com os pequenininhos, cada dia. Eu acho uma coisa muito boa, né, por causa que também vai ajudar muito, né, o nosso desenvolvimento. E também a professora Luciene é a professora legal. Para se inscrever é simples e fácil. Basta procurar uma unidade mais próxima e preencher o formulário de matrícula e apresentar documentos pessoais. O mais importante, que é tudo de graça. Documentos pessoais, no caso, o aluno tem que trazer, documentos pessoais do aluno, do responsável do aluno, que vier fazer a matrícula e o coroavante de residência. Está esperando o quê? Não perca tempo e faça a matrícula do seu filho ou filha. Aproveite você também, papai e mamãe, para iniciar um curso profissionalizante. Matrículas abertas nas unidades, Bairro da Paz, Tropical, Vale do Sol, Nova Carajás e Zona Rural. Lembrando que as matrículas seguem até o dia 22 de janeiro, no próximo sábado. Para você que está em casa, assistindo a essa matéria, venha nos fazer uma visita, fazer a sua matrícula, é totalmente gratuito. Não perca essa oportunidade. Obrigado. 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 Obrigado.